O Steve, tu tá de parabéns cara, tu fez uma casa pior do que aquela outra merda que tu construiu Olha Tiglilo, você tem que ser grato pelas coisas que a gente tem, tipo Essa farinha de arroz e esse olhinho de aranha Pensando bem, eu vou deixar essas coisas valiosas nesse super baú Porque a gente tem uma nova missão na mansão Uau, que chique Bem, vocês estão com sorte porque a gente vai conhecer os vizinhos Pô Steve, eu vou te falar a verdade, tu fez uma caixinha de fósforo do lado de uma mansão Tu tem minhoca nessa tua cabeça Bem, vamos mostrar pra eles quem são os durões da parada Ai, 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 quem tá atacando? Tu tá pisando nas bagas né Steve Uma mansão de pedra, eles acham que isso vai parar o grande Steve pra quebrar Ai, realmente é difícil de quebrar Ah, ainda não sei o porquê a gente segue esse cara aí que é um babacão Minha nossa senhora é gigante Ai meu Deus, um tapete vermelho Por favor, por favor, sem flash Tô cheio em as gratuitas Bah, sério? O que? Tá de graça? Eita, a gente tem companhia Eu coloco minha vida em risco para salvar o Chicken Little e o Benquinho Cuidado, ele vai explodir Ah, é, esquece Uau, gente, olhem isso Mais o que? Uma estátua de gato? Isso é feito de lã É bem fofinho Estranho, vamos continuar explorando Uh, sala das aranhas Ai, tenho medo Nossa, uma sala de prisão Bora prender o Steve aí dentro Eles tem um prisioneiro Olá pessoal Olá senhor zumbi Como que você veio parar aqui? Eu fiz o impossível Peguei badeira com a picareta Seu doente Livros, plantas Que tipo de hippie vive aqui dentro? Ai, ai meu Deus Ai, eu preciso de vento Ai, ai, vou morrer Sai do caminho Steve, pega aquele totem Ele vai ter salvado a morte Eu não consigo respirar, vou morrer Ah, ok Foi por pouco Olha lá, o zumbi fugiu Ah, olha Ah, eu Deixei ele sair um pouquinho Vou comer bloco de sujeira Eu queria que você comesse blocos de sujeira Ai, o Steve não teria matado toda a minha família Porquinho, você lembra disso ainda? Nunca mais vou matar uma vaquinha Nunca mais vou matar uma vaquinha Oh, tu tá fazendo o que aí? Eu tô aqui na boa Na minha lanjinha No meu gatinho Ficando na paz E você aí curtiu esse vídeo Fala a verdade Ficou bom, não ficou? Então dá like nesse vídeo Se inscreve no canal É super importante E vê esses outros vídeos aqui do lado Tá animal Vai ver lá Tchau